Namastê, tudo bem com você? Eu também tô muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Engajamento! Estou com uma toquinha preta, na verdade é um bustiezinho. Falei, deixa eu fazer uma homenagem à Frida, havia comprado isso daqui para brincar carnaval. Falei, deixa eu vir paramentada de Frida, né? Frida comunista. Comunista, credo, você é na sua página, eu te odeio. Sempre escuto isso. Mas Frida era comunista, tá? Embora, talvez hoje ela estivesse se revirando no túmulo para ver tanto consumismo, né? Das coisas dela. Frida, tá aqui o mapa dela, eu fiz. Então Frida, uma canceriana com ascendente em leão e a lua em touro. Nascida em 6 de julho de 1907, às 8 e 30 da manhã e ela morre em 13 de julho de 54, tá? Aí eu fiz a numerologia, 6 de julho de 1907, a gente tem 1920. Dois anos antes ou dois anos depois, se você fizer essa numerologia, vai ter uma relevância de alguma coisa importante. Em 1922, ela entra para a faculdade e se torna uma das pessoas mais importantes da elite intelectual mexicana, tá? Mas a soma, 1920, o resultado dá 12, o enforcado. Interessante, né? Eu achei que ela ia ter ascendente em Capricórnio, né? Geralmente quem tem ascendente em Capricórnio, se você tem ascendente em Capricórnio, provavelmente você é uma pessoa que fica, é muito sedentária, toma cuidado, ou uma pessoa que pode ter problema nas pernas, tá? O anjo dela é o Menadel, anjo 36, que será um grande orador, público, um filósofo. Então, a Frida é uma canceriana com ascendente em leão. A lua, ela tem um touro com virgem, a mãe era católica. A lua em touro me dá pintora, a pintora que fica em casa, né? O marido tá na casa cinco, os amigos, né? O Diogo Rivera, um cachorro que traía ela, né? Não gosto dele. Ele tem uma cara, ele lembra um, ele lembra um senhor lá, um rapaz, um senhor que fez a grande família, até ele pediu um dinheiro para a Deolane Ribeiro lá, esqueci o nome dele. Ele lembra um pouco, ele lembra, sabe, vocês devem saber de quem que eu tô falando? Ele passou por um aperto financeiro, ela deu dinheiro pra ele. Ele lembra ele, mas não tem nada contra, mas o Diogo lembra ele, mas o Diogo em si foi muito mal pra Frida, né? E a Frida deu o troco. O Diogo, ele pega a irmã da Frida, trai, também com uma amiga da Frida, e depois ela trai ele com um leão, né? Um baita de um político, foi o amante da Frida na casa quatro, onde ele insere na Frida conteúdos políticos, né? A Vênus em gêmeos, a pintora, a Lua em touro, a pintora, então ela vem com sol em câncer, a caseira, só em câncer é a casa, a Lua em touro, a pintora, o Mercúrio em leão, a envergadura pra falar, a Vênus em gêmeos, a pintora, o Marte, toda vez o Marte, gente, é cirurgia, Capricórnio nas pernas, Júpiter em câncer, no fundo ela queria ser mãe, Saturno em peixes, Saturno em peixes geralmente é o pai amável, Urano em Capricórnio, deixou um bom legado pra nós, né? Ó, sol na casa onze, quem tem sol na casa onze é política, eu fui no programa do Vilela, ele tem muita coisa na casa onze, eu falei, você vai ser convidado pra ser político, e ela era comunista, sol na casa onze, mulher política, casa onze é uma pessoa seguida por muita gente. A Luana dez, artista, Mercúrio na doze, mulher reservada, quem tem Mercúrio na doze está sujeita a namorar homens casados, ou você homem, namorar mulheres casadas, amores secretos, Vênus na dez, ela era apaixonada e apaixonante, Marte na cinco, Marte é a casa do trabalho, eu vou ganhar dinheiro com entretenimento, Júpiter na onze, a política é o amor da vida dela, tá? Urano na cinco, quem tem urano na cinco está propenso a ter abortos, Plutão na dez, a genialidade, Lilith na onze é política, ela seduzia, e o Nodo na onze também política, realmente a mulher é uma baita política, tá? Na morte dela, no dia treze de julho, tá aqui ó, deixa eu arrumar bonitinho, morte dela, ó, tudo que eu falo eu vou inventando na hora, inventando não, eu tô lendo, né? Tá aqui ó, aliás eu falei num podcast do Rivatril, não Rivatril, Rivanil, Horrivotox, não sei, eu falei, ah, eu fui malandrona, né? As pessoas me falaram, me entenderam mal, eu vou captando e vou falando, na verdade quando eu usei essa expressão, eu estava lembrando que quando eu dormi na rua, o senhor perguntou pra mim, você tem, você tem, você foi babá, você sabe ser babá? Eu falei, sou, eu sei ser babá, eu não sabia, mas eu queria tanto dormir num lugar quentinho que eu falei que eu sabia, foi essa intenção, e as pessoas, ah, ela própria está assumindo que ela é malã, não tem gente ruim, né? Claro que não, né, gente? Vocês sabem da minha idoneidade, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu da geração de 70, 80, 90, eu sou a única que restou, e o Paulo com ele, porque toda a minha turma já foi pro espaço, né? Não tem mais ninguém. Da turma que trabalhava, eu comecei a trabalhar em 79, já faz tempo. Vamos falar de Frida. Morte da Frida. Eu tenho um câncer num grau de escola, ela com muita dor de estômago, devia estar tomando muito remédio por causa de dor, é, dois graus de escola, né? As pernas machucando muito, poxa, acabei não vendo por que que ela morreu. Depois alguém marca pra mim por que que ela morreu? Esqueci de ver. Bobeada minha, tá? Mas basicamente o Quirom dela tá em Capricórnio. Capricórnio rege as pernas, né? Então ela morre com sol na onze, olha que bonito, né? Casa onze é a casa da política e ela morre com a bandeira do comunismo sobre o corpo, né? Caramba, pena que eu não consigo ver por que que ela morreu. Se escrevem pra mim depois? Lua na dois, a morte em casa. Mercúrio na onze, a política. Vênus na um e as pessoas amando a Frida, né? Ela que foi tão recusada, as pessoas na rua, na porta de casa amando essa mulher. Marte na cinco, ela praticamente morreu trabalhando. Júpiter na onze, o amor pela política. Saturno na três, ela deixa um legado artístico. Urano na doze foi uma morte, uma passagem tranquila. Casa doze é a mente, né? Tanto que casa doze é psicólogo, psicologia, psiquiatria. Urano na doze, o desligamento dela da mente para o plano espiritual foi, ó, urano, rápido. Urano, uma morte uraniana, tá? Nossa, a Netuno na três, ela se viu no mar. A mente dela jogou ela no mar. Faz sentido, uma mulher que praticamente ficou, ficou na cama. O Plutão na um, gozado, o que será que ela morreu? Plutão e leão, uma baita dor de estômago, hein? Hoje, nos dias atuais, ela teria morrido de câncer, de tanto remédio que essa mulher deve ter tomado, tá? Provavelmente, a casa seis dela ela tem capricórnio, que são as pernas. O câncer, o câncer, né? O colapso de pâncreas, fígado, estômago, intestino, colapso, né? O leão, colapso de coração. Ah, coitadinha, ela deve ter tomado muita medicação, né? E o nodo na cinco, o legado que ela nos deixa. Impressionante, né? E muito mar. Será que ela estava morando perto do mar? Depois vocês falam pra mim? O mar. Ou ela queria ver o mar. Ou alguma coisa com o mar, perto da água. Alguma coisa com o mar aqui, muito forte pra ela, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a caneta. Peraí, peraí. Achei. Ó, ela morre em... Peraí, então temos que fazer. Seis de julho, ela morre em cinquenta e quatro. عتropeiro, mil nove... Ela é de esquerda mesmo, viu? Ó, seis, seis, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, vai um, seis, nove, um. Dezesseis, dezessete, oito, dezenove, vinte e vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Ó, a soma dá cinco, né? Que que é cinco? Cinco é a professora. Então, ela morre como uma grande professora, mas ela queria ter formado uma família. Eu tenho uma foto dela. Eu tenho ou não, né? Ah, que pena, eu tenho um quadro, eu tenho um quadro não, eu tenho um prato dela, uma cliente minha me deu, eu me inspiro muito nela, eu gosto muito dela, eu tenho uma foto dela que ela tá em Nova Iorque, ela odiando aquele lugar, né, é esquerda, ela sempre muito preocupada com questões de esquerda, né, com coletivo e Frida nos abençoa com grande patrimônio intelectual, um patrimônio que as mulheres, elas, né, elas, como é que fala, a Frida nos inspira, pena que esse capitalismo em torno dela faz com que a esquerda, a gente usa, quem é de esquerda, mas quem é de direção a gente também usa, né, e a Frida era uma baita comunista, querendo igualdade pra todo mundo, tá, e ela nos deixa esse grande legado como uma grande professora. Não conheço o trabalho dela no México, uma das minhas grandes vontades, tem o museu da Frida, que em parte é a casa dela, né, podíamos fazer, né, organizar uma viagem pra conhecer a maravilhosa Frida Kahlo, tô pensando em tatuar, eu quero tatuar o Buda aqui, um Ganesha aqui, mas acho que eu vou mudar de ideia, vou tatuar a Frida, que pelo menos eu compartilho dos ideais de coletivo, o ideal de coletividade, eu também compartilho de Frida Kahlo, se você gosta dela verdadeiramente também como eu, a gente compartilha dos mesmos ideais, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, namastê, gratidão, por um dia Frida Kahlo e de luz, namastê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí